Se envolve sabendo na treta, nóis é cruel Sem precisar do melzinho, que nóis é o puro mel Ela fica impressionada que o nigueri não tem pausa Mesmo sem usar o tal do melzinho da Arábia Rapidamente eu vou te catucando, no mesmo tempo que tu vai sentando Palmeia com a popa que eu vou tapinhando, quando descansar Tô esperando, rapidamente eu vou te catucando No mesmo tempo que tu vai sentando, palmeia com a popa que eu vou tapinhando Quando descansar, tô esperando, rapidamente eu vou te catucando No mesmo tempo que tu vai sentando, palmeia com a popa que eu vou tapinhando Quando descansar, tô esperando, tô esperando, tô esperando Sempre tem aquele momento na estante que você olhar pra cima e assiste aquela cena no espelho tão estonteante Joga, 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 joga esse bupante Joga, 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 joga esse bupante Meti-meti flicks, sem usar estimulante Mete Netflix sem usar estimulante Joga, 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 joga esse bupante Joga, 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 joga esse bupante Mete Netflix sem usar estimulante Mete Netflix sem usar Ela fica impressionada que o Nigueri não tem pausa Mesmo sem usar o tal do Melzinho da Arábia Rapidamente eu vou te catucando No mesmo tempo que tu vai sentando Palmeia com a popa que eu vou tapinhando Quando descansar, tô esperando Rapidamente eu vou te catucando No mesmo tempo que tu vai sentando Palmeia com a popa que eu vou tapinhando Quando descansar, tô esperando Rapidamente eu vou te catucando No mesmo tempo que tu vai sentando Palmeia com a popa que eu vou tapinhando Quando descansar, tô esperando Sempre tem aquele momento na estante Que você olha pra cima e assiste aquela cena no espelho tão estonteante Joga, 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 joga esse bupante Mete, mete plix, sem usar estimulante Mete, mete plix, sem usar estimulante É de Netflix, sem usar Tá ligado?